Olha aí, você que gosta de fazenda, você que gosta da roça, acompanha aí o canal do Jandilson, canal TV, o homem das ruas, o homem das estradas, o vendedor que não para, aqui eu estou em uma chácara, tá? Olha, tem uns bichinhos ali, andando ali, uns franguinhos, aqui tem umas galinhas, logo ali ao fundo, não sei se dá para você ver, deixa eu ver, está ali as galinhas, logo ao fundo, tá? Veja que lugar legal esse daqui, olha, bem aqui tem uns franguinhos miudinhos, não vou falar bem como que a gente chama eles aqui no Nordeste, que as pessoas podem não gostar, tá? Mas olha que lugar legal esse aqui, isso daqui, gente, se a gente for falar para vocês aqui, aqui é a Jandilson, canal TV, aqui, mostrando aqui um vídeo bem legal para vocês, aqui, aqui dentro de uma chácara, que é a coisa mais linda, tem como você não acompanhar, não se inscrever no canal do Jandilson, o vendedor que não para nas ruas, que está em todos os lugares, trabalhando sempre aí no dia a dia, olha lá, olha, olha, veja só, desculpa, eu tenho que fazer assim, porque o vídeo eu tenho que segurar com a mão, né, e fazer na câmera frontal, a imagem pode não sair muito boa, porque ela é uma câmera com menos megapix, né, se fosse na câmera do fundo a imagem sairia melhor, mas aqui dá para você estar vendo aqui essa paisagem tão linda aqui, que o Jandilson, canal TV, está mostrando para você aqui, olha que coisa legal isso aqui, pessoal, onde eu estou aqui fazendo esse vídeo hoje para você, olha, olha só isso aqui, ó, aproveite, porque imagem como essa daqui, você não vê em todos os canal aí, em qualquer lugar não, tá, eu vou mostrar para vocês aqui, que não conhece, um pé de jambo, vocês estão vendo aquela, aquela árvore ali, ó, lá na frente, aqui, no sentido do meu dedo, a copa dela lá em cima, parece um guarda-chuva, é a árvore mais bonita, não é capistano que existe? Olha ali, ó, esse ali é o capistano ali, ó, deixa eu mostrar o capistano lá, capistano, você conhece uma árvore mais bonita do que o pé de jambo? Não existe não, né, não tem não, né, pelo menos que reconheça, né, pois é, o capistano está ali, ele ali que é o dono da chácara, tá, isso aqui é tudo dele aqui, ó, olha essa área, tá, aqui é a casinha do capistano, tá, aqui eu estou num lugar muito bom, isso aqui, ó, veja, que logo ali você vê mais um pé de jambo, aquele dali, ó, eu vou rodar a câmera com a minha mão apontada para lá, para você ver que não é o mesmo, tá, olha, esse ali é um pé de jambo, olha a copa dele lá em cima, parece um guarda-chuva, aí eu vou girando para você ver que nós vamos chegar em outro pé de jambo, tá, para você conhecer, ó, eu estou dando um giro aqui de 90 graus para que você possa ver que vai chegar em outro pé de jambo, ali já é outro pé de jambo, tá, olha aqui, ó, aquilo ali, capistano, aquilo ali, é um pé de que isso ali, agora eu vou chegar ali num pé, graviola, tá, e o outro, aquele grande que nem coca, é o que? Ali, para quem não conhece, um pé de dendê aqui na fazenda do capistano, eu vou dar uma volta por aqui por trás, arrudeando a casa do capistano para você estar vendo, tá, é um vídeo para o canal aí, Gendilson, canal TV aqui, ó, um vídeo bem legal aí para você estar acompanhando aí do canal aí, certo, aqui na fazenda do capistano, aqui, olha que coisa linda, pessoal, isso aqui tem jaca, aqui tem laranja, tem limão, tem de tudo aqui um pouco, plantação de quiabo, cana, ó, tem cana, tá, tem banana, tem manga, aqui tem de tudo um pouco, tem bananeira, ó, tem cachorro aqui para vocês verem, olha aqui um cachorro, tá, tem pé de coco ali, ó, tem pé de coco, olha ali os pés de coco ali, ó, o pé de coco ali, tá, tem até coco, tá, olha aqui que coisa linda essa fazenda aqui do irmão capistano aqui, ó, tá, aí tem pé de caju aqui, um cajueiro aqui, ó, para vocês verem aqui, ó, olha o outro pé de coco ali, bem alto ali, ali, ó, outro pé de coco, bem alto ali, ó, Gendilson, canal TV aqui mostrando para vocês aqui, tudo aqui é um pé de jaca, aqui um pé de jaca, tá, tem outro pé de jaca ali atrás, ok, tem dois pés de manga aqui, deixa eu conversar um pouquinho com o capistano aqui, ó, para vocês, ali tem uma plantaçãozinha de, deixa eu ver bem aqui, quiabo, uma plantaçãozinha de quiabo, capistano, diz uma coisa aí, aqui, ó, olha que lugar esse aqui, pessoal, quem aqui não quer morar num lugar desse, pelo amor de Deus, você para com isso, você que fica aí na cidade aí, ganhando dinheiro aí, nas firmas aí, nas empresas e não pensa de vir para a roça, capistano, fala aí, para o pessoal aí, você gosta mesmo da roça? Gosto, se eu não gostar, não estava por aqui, né? Aqui é um lugar bom, né, capistano? Você tem até um fogãozinho de lenha ali, não tem? Aquilo ali é um fogãozinho de lenha, né, olha ali, pessoal, um fogãozinho de lenha, deixa eu mostrar esse fogãozinho aqui para vocês verem, que para vocês verem que aqui é a coisa, a coisa que é boa, que é para valer, ó, o canal só mostra para vocês aqui, coisa mesmo para vocês verem, aqui é um fogão bem antigo, tá, fogão de lenha, é onde faz, está até a panela ali, ó, que vai fazer a comida daqui a pouco, ali tem uns franguinho ali, ó, tem uns franguinho ali, capistano, então é nós dois aqui, ó, você conhece o vendedor aqui, o Jandilson? Já conhece o Jandilson Canal TV? Conhece? Não conhece o Jandilson Canal TV? Ah, conheço, 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 conheço. É isso aí, olha aí, pessoal, aí, é eu e o capistano aqui, ó, tá, aqui, esse daqui é o irmão da igreja, o nosso irmão capistano, tá aqui a casinha dele, onde vocês estão vendo aqui, ó, aqui é simples, o homem aqui é bem simples, a terra dele, aqui a fazenda dele, um lugar muito bom aqui para descansar, a mente e a cabeça, né, capistano, muito bom aqui, né, então, ele mora aqui, quantos anos você mora aqui, capistano? Ah, 16 anos. 16 anos morando aqui, ó, e o Jandilson Canal TV descobriu aqui a casa do capistano aqui, agora o homem está de vez em quando quer vir aqui para conversar com o capistano, e tal, e vender um olhinho, né, capistano, o vendedor é interesseiro, né? É, mas o seguinte, mas se eu vender isso aí, eu vou para onde? Ah, não pode, né, e não pode nem trocar isso daqui por uma casa, numa rua onde quer mais movimentar, porque você vai morrer de saudade, né? Não é morrer de saudade não, porque eu não vou ficar num lugar abafado, aqui eu tenho meu arzinho... Um ar livre, né, tem muita plantação, tem muita manga, banana, dendê, coco, tem de tudo um pouquinho aqui, né? O bote daqui é um fruto. Olha aí, pessoal, diretamente do canal aí, Jandilson Canal TV, olha, deixa eu mudar aqui um pouquinho aí para o capistano, vocês conhecem bem o capistano, esse aqui é o capistano, esse é o dono da terra aqui, é o homem que gosta daqui do sítio, aqui é um sítio bom aqui, tá? Ele gosta muito daqui, eu também gosto muito daqui quando eu venho aqui, né? Aí o pessoal aqui, a família é grande, né, capistano? Tem uma filha que mora logo ali na frente, né? E tem uma família bem sucedida aqui, o capistano, gente boa aqui, uma pessoa que a gente sempre está aqui, conversa e tal, bate um papo e tal, e a gente está aqui, vamos levando aí, tá? Então, olha aí, Jandilson Canal TV aí, bem próximo de você aí, com mais um relato de um dos lugares por onde um dia eu passei, né, capistano? Pois é, está aí, ó, aí aqui quando você olha, você vê que até as galinhas daqui, elas são felizes, ó, são uns bichinhos animados, a gente chega e os bichinhos estão andando, aqui é um galo, tá? Mas tem aqui, certo? Vocês vejam aqui, ó, olha que legal isso aqui, ó. Aqui é Jandilson Canal TV, Jandilson Canal TV, levando para você o que há de melhor aí na natureza aí, por onde eu passo, tá? O meu trabalho. Eu sou vendedor, tá? Eu sou vendedor, aqui vocês estão vendo aí, ó, que área linda aí, para lá não é mais do capistano, do capistano nem até aqui a cerca, tá? Mas olha só esse lugar aqui, ó, olha que legal isso aqui, gente, olha. É um lugar exuberante para você estar passando o final de semana aqui, você que gosta da cidade, mas está aí mais um relato para você aqui, de um lugar por onde um dia eu passei com o canal, levando para você o que tem de melhor aí, para você estar acompanhando aí, nos horários que você quiser distrair a sua mente, a sua cabeça, esfriar a sua cabeça aí, com tanta correria na cidade aí, vendo tanta coisa na cidade aí, tanta coisa que está acontecendo, né? Aí você vai, você para um pouco e diz, deixa eu ver o que o vendedor está mostrando hoje, o que o Jandilson Canal TV está mostrando para nós hoje no canal dele, né? Então você vai lá, procura lá, Jandilson Canal TV, tá? Aí você vai estar localizando o homem, então você vai lá, segue o canal do homem, você curte, tá? Primeiro, não faça errado, tá? Não vale errar. Primeiro você vai lá, você compartilha o vídeo, você vai lá e você deixa um comentário, né? Deixa um comentário no canal, né? Descrito. Aí depois que você assistir o vídeo todo, você vai dar uma curtida. Assim, o pessoal vai reconhecer, né? E o canal vai ver que o seu comentário foi relevante, né? E você curtiu, você comentou, compartilhou. Então o que vai acontecer? O algoritmo vai dizer, pô, o cara, o vídeo do homem foi bom, o pessoal gostou, entendeu? Então vamos enviar para as pessoas que estão fora do canal. E com isso, o vídeo vai ser enviado para outras pessoas fora do canal. E a gente vai estar levando para vocês os melhores conteúdos, para você estar acompanhando todos os dias, ok? Então é isso aí, pessoal. Mais aqui um relato de um dos lugares por onde um dia eu passei. E aí, estamos aqui com você, para você estar acompanhando os nossos melhores vídeos. E agradeço desde já pela sua atenção, tá? E até os próximos vídeos e até logo. Obrigado!